Fala galera, estação anime de volta e hoje galera é um dia triste É um dia triste, apesar de ser um vídeo de Nagatoro-san, porque... Cara, eu fiquei sabendo que esse aqui é o último episódio de Nagatoro-san E agora, mano? O que vai ser de mim agora, mano? O que vocês vão assistir aqui no canal? Vocês vão me abandonar, mano? Não. Não faça isso, moleque. Então eu já vou pedir aqui pra você fazer o seguinte Já que esse é o último episódio de Nagatoro, coloca aqui embaixo nos comentários qual é o outro anime que você quer que eu faça react aqui no canal, beleza? Coloca aí o nome. Se eu achar da hora, eu vou fazer. Não se preocupa E esse é o último episódio. A gente fez react de todos Então se você por um acaso não assistiu algum episódio, cara, link aqui embaixo na descrição do vídeo A gente colocou a playlist com todos os episódios. Passa lá Ei, pera lá. Ele tá fazendo os desenhos da Nagatoro-san Ele realmente precisa fazer desenhos dela, afinal ele chamou ela pra ser a sua modelo Cara, tá muito da hora os desenhos, mano Só não sei se é o bastante pra vencer da presidente Qual é o tema? O tema é Nagatoro Um dia na vida da Nagatoro Ah, esse é o tema Nossa, parece um Pinóquio E ela, lá vai, lá vai. Vai dar uma zoada Qual a impressão que isso passa? Oh, namorado Hihi Se esse for o último episódio mesmo, meu amigo, tem que rolar um beijo Um beijinho O problema agora é a obra da presidente Qual será a obra dela? Porque se for daquele nível Tão lascado Ela tá do outro lado, fazendo a parada dela Ih, não tá Elas vão espionar Meu Deus Ih, ela vai lá também? Vai logo lá ver, mano Vai espionar pra você ver o nível Ele não quer ver, porque senão ele vai ficar desmotivado Pessimista, como sempre, né, senpai? Oh Bater em retirada? Meu Deus A Nagatoro foi a batida Mas por quê? Ela viu, será? E ficou desmotivada também? Violência mamária Mamária? Meu Deus Sério? A rainha do erotismo virou a diabo do erotismo Não tem graça isso aí Já sei o que fazer Ei Você também vai ter que mostrar seu corpinho Ele não quer desenhar ela desse jeito Oh, que isso? Combater sacanagem com sacanagem Esse problema é nosso Beijo de ser malengas Confia na gente Mano, o que essas minas vão afrontar? Meu Deus Ó a presidente aí, mano Caraca, mano Ó o que ela sabe fazer, mano Top, né? É o bichão mesmo, hein, doido O meu tema Não consegue, né? Eu quero expressar o charme da garota Que modelou pra mim, ó Parados aí O gatinho O toroquete O toroquete Dancem, dancem Vou te petelhar Muito bom essa luzinha, velho O pessoal gostou das toroquetes aí, ó Tá todo mundo vendo elas Vou te petelhar Ó, se você não deixar like no vídeo Eu vou te petelhar mesmo, velho Então deixa like aí, mano Ih, vai levar os caras pra ver a arte Da Nagatora Isso aí, ó E aí? Ficou maravilhoso Que lindo, ó O pessoal tá curtindo a arte do senpai, velho Queria sair com você Meu Deus Tá querendo sair comigo? Que nojo Você é na gente que só, é Eu também quero Ai, daí Que nojo Que nojo Para com isso, rapá Cara, que legal, né, velho Porque esse negócio de toroquetes Fez a galera talvez se interessar um pouco mais pelas artes do moleque Acho que sim, né, velho? Tá cheio de gente aí, ó As toroquetes conseguiram Opa Mesmo Você tem que me ensinar Ah, tá Ela falou Você tem que me ensinar Eu pensei que ela ia falar Você tem que me pintar também Vai lá almoçar, Nagatoro Olha quem era Esse cara sou eu Ela saiu pra almoçar a menina E deixou o gordinho aí Toma Vamos almoçar Uh Vai lá, Nagatoro A gente chama pra almoçar Olha o rabinho dela Olha o rabinho, olha o rabinho Olha o rabinho As pinturas ficaram bonitas É verdade Ficou bem bonitinho Gostei Ah Falou aí Que a modelo que ajudou aí Tá vendo? Toma, toma, toma Muito obrigado Uh Olha aí, Nagatoro Ela fica toda envergonhada, mano Olha aí Vamos comer agora Vamos comer o quê? Um yakisoba Olha aí Comendo juntinhos Bonitinhos Alimenta ele Dando a boquinha Caraca, mano Cheio de gente ali, véi Só bagunça Eita Colocou um pano Tá vendo? Censurou Mais 18 Pelos bons costumes Aí, isso aí, mano Presidente Tá vendo? Não pode Agora pronta Liberdade de expressão Não sei o quê, pá Mano, você tem que ver Que não é apropriado É legal de ver Safado Não estou reclamando Mas não é o momento Pô, estamos numa escola aqui Né, mano Entrou senpai Espera um pouco Deixa ela expor a arte dela aí Pô Será que é isso que ele vai falar? Qual o problema com a arte da presente? É porque é muito avantajado É, no passado realmente permitido Por que agora não? Receberam denúncias Sempre perguntei o que eu deveria retratar para se aproximar o nível da sua arte Graças a isso, eu descobri que o que eu quero mesmo desenhar É a Nagatoro Eita Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Me diz aí, mano E aí, Nagatoro Você vai falar o quê agora? Não sei Lá vai ela E aí? Vai falar alguma coisa? Ah, ela filmou a galera Admirando a arte da presidente A maioria curtiu, pô É, realmente Eu acho a arte da presidente maravilhosa Safado Coloca nos comentários Você acha também a arte da presidente maravilhosa? Coloca aí nos comentários, mano Pô, coloca aí Aproveita e deixa o like no vídeo, beleza? E aí, presidente Como é que ficou o rolê? Eles permitiram que eu mantenha a minha disposição Olha aí, véi Obrigado pela puna É, nice A gente venceu, né? Você foi desclassificado, afinal, né? Aí, ó Encerrou o negócio lá Sabe aquele negócio que ela falou que ia encerrar o clube do moleque? Cabou, mano Tá aí, mano Venceram É isso aí, mano Vitória Você vai ter que sofrer uma punição Ixi Nada mais justo Mano 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 No céu Eu não acredito nisso Meu Deus do céu Eu não acredito que eles fizeram isso com ela, mano Ela virou uma toroquete, mano Isso estimula minha criatividade Me guia a novos ápices de liberação Que viagem é essa, véi Ela vai tirar na frente dele Que isso, irmão Ó, venderam bastante produto aí, ó Vou dar uma voltinha Será que vai rolar agora o negócio lá que a gente pensou Ou será que ela vai Ah, meu Deus Não acredito Ela vai entrar lá E a presidente tá com ele Aí, voltou, 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 voltou Pelo amor de Deus Era só uma piada Gostou da arte da lagatora aí Aí, ela te elogiou, mano Todas possuem amor Oh Você colocou amor nas obras, é? Você não ama? Oi, não? Fala lá o que ama, pô Vai encerrar o negócio Quer assistir comigo? É o encerramento? O que foi que você disse? Eu disse que você quer ir comigo É isso aí Yes É isso, mano Acabou aí, mano Não acredito nisso, velho Tem que ter uma próxima temporada Calma que não acabou ainda não Ainda tem uma cena aqui Pós-crédito Tá desenhando ela, né? É isso aí, mano Agora desenha ela direto, né, mano? É a modelo do cara, né, mano? Vai, vai ver o desenho agora É hora da sua recompensa Feche os olhos, por favor As famosas recompensas da Nagatoro, né, mano? Será que vai acontecer? Um beijo no rosto De verdade, dessa vez Tá certo, tá certo Aí, mandou uma linguazinha Tá certo Começa devagar, né, mano? Primeiro passo É um beijo no rosto É isso aí Agora é com você, meu parceiro Deixa bastante like nesse vídeo E coloca aqui embaixo nos comentários Qual é o outro anime Que você quer que eu faça, mano Porque Nagatoro a princípio acabou Vamos esperar Ver se vai sair Próximas temporadas aí, beleza? É nóis, valeu Falou, até mais E pode ir Tchau, fui!